Olá Piauí, muito boa tarde, estamos chegando com mais um Jogo Aberto. No programa de hoje vamos conferir tudo sobre a Série B do futebol piauense. Série B essa que já tem dois clubes confirmados e mais um clube interessado. Isso mesmo, o Tigrão pode voltar a disputar competições profissionais. Vamos falar também, claro, sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, sobre o River, sobre o Autos, enfim. Fica ligado que o Jogo Aberto está no ar. Vamos iniciar a semana, vamos iniciar o programa de hoje fazendo uma rememoração do que aconteceu semana passada. Semana passada nós abordamos aqui no nosso programa o caso do Fluminense, o caso do Fluminense que passou pelo tribunal e retornou agora para a federação. Confesso que fui muito mal interpretado por parte da torcida do Fluminense, recebi muitas mensagens e o que eu queria deixar claro aqui no nosso programa é que o Jogo Aberto torce pelo futebol do Piauí e principalmente por aqueles clubes que estão se organizando, que estão sempre na perspectiva de fazer o nosso futebol se desenvolver. Um desses clubes, com certeza absoluta, é o Fluminense. Um clube que leva a esperança do nosso futebol, fazer a diferença no nosso futebol, que é muito campeão na base, que é um clube organizado, aonde eu tenho muitos amigos. O Fluminense do Piauí é sim um clube que vai despontar o nosso futebol no cenário nacional, já está fazendo isso através dos seus jovens atletas. Hoje se prepara para a Série B para dar também a oportunidade a esses jovens atletas e pode ter certeza que o Jogo Aberto do Piauí vai sim tratá-lo, tratar o Fluminense e a agremiação do Fluminense como sempre tratou, com muito respeito e com muita admiração. Inclusive, da minha parte, confesso que sou torcedor do Fluminense, porque eu sei que o Fluminense, sou também torcedor do Fluminense, porque sei que esse clube tem muito a crescer no futebol brasileiro. Mandar um abraço para todos os meus amigos lá do Fluminense, o Binha, agora o Eduardo, que é um dos grandes ídolos do nosso futebol, o próprio Vicente Medeiros, que é um dos diretores de futebol do Piauí e que mais respeitam a imprensa. Mandar um abraço para todos eles, para o Carlão, enfim, para aquela galera que faz o futebol do Fluminense acontecer e também para o presidente do clube, o ex-senador João Vicente Claudino, a quem eu, aqui no programa, já referenciei várias vezes e repito, são de empresários como esse que nós precisamos do nosso futebol, que valoriza não só o Fluminense, mas também que apoia os outros clubes do futebol do Piauí, porque entende a importância e a dificuldade pelo que os clubes passam. Então, mandar um abraço para todos vocês que compõem o Fluminense e que nós estamos acreditando, sim, que o Fluminense pode vir à elite do futebol profissional e dando a oportunidade a esses garotos fazer aí grandes revelações no futebol brasileiro e mundial. Agora, claro, a gente continua com as nossas críticas para com a Federação de Futebol do Piauí, que está fazendo do Fluminense vítima, vítima de um descaso na forma como tratam os clubes do futebol piauiense, inclusive agora prorrogou as inscrições da Série B. Série B é essa que, se for analisada no seu íntimo, poderia nem acontecer, num cenário de pandemia em que a maioria dos estados do Brasil cancelou o rebaixamento nesse ano de 2020, poderia ser evitado também no Piauí. Nós poderíamos ter 10 clubes no futebol piauiense, na primeira divisão. Até ficaria mais fácil para organizar o campeonato. Enfim, a gente tem 8 clubes no futebol piauiense da Série A e fazemos um campeonato em que os clubes jogam 16 vezes até chegar na final, um campeonato que não tem nem semifinal, enfim, amplamente diferente do que é nos demais estados brasileiros. E, claro, nós não esquecemos que nós estamos num momento de pandemia. Então, a Federação de Futebol do Piauí prorrogou as inscrições, insiste na questão da Série B, vamos ter de passar por esse processo de Série B, as inscrições vão terminar nessa próxima sexta-feira, há uma expectativa de que o Tigrão, que é o clube da Polícia Militar, que já foi tão glorioso no nosso estado, volte agora para disputar a Série B do campeonato piauiense. E, claro, a gente fica nessa expectativa do campeonato começar em setembro, a Série B do futebol piauiense começa em setembro, com três clubes, Oerense, Fluminense e Tiradentes. Um deles não souberia, mas, com certeza, teríamos duas novidades aí no futebol de 2021. Vamos falar agora sobre o Caissara. O Caissara, que falou que não vai disputar a Série B, o Francisco Ispo anunciou que o clube definitivamente não vai disputar, principalmente a questão do coronavírus e também do estado de Osdete Mello. Vamos ouvi-lo. Eu estou aqui para dizer a não participação do Caissara Esporte Clube na segunda divisão do campeonato piauiense, que está com as inscrições em aberto. Em reunião com a diretoria, reunião virtual e alguns torcedores, chegamos à conclusão que em campo maior não tem a menor possibilidade do clube fazer seus jogos. O estádio de Osdete Mello, que é um estádio estadual, infelizmente está abandonado. O município não tem como manter um estádio na situação que está o Osdete Mello. Por conta de tudo isso, nós, a diretoria e os torcedores que foram consultados, resolvemos a não inscrever o clube para competir a segunda divisão de 2020. Infelizmente, eu sei que o torcedor do Caissara gostaria que o clube participasse de algum evento da federação, mas, infelizmente, como eu já disse, nós não temos como participar. Existe a pandemia, a gente está mexendo com vida de atleta e são atletas não só da região, mas de outros estados. Nós temos que ter muito controle sobre, teríamos que ter muito controle sobre tudo isso e, por conta disso tudo, infelizmente, repito, o Caissara não vai participar este ano da segunda divisão. Agradeço a todos e vamos nos preparar para outras competições em 2021. Acabei de receber uma ligação do presidente do Comercial Futebol Clube, que é um outro clube da cidade de Campo Maior, o presidente Luiz Carlos, acabou de confirmar para nós que também não vai disputar a Série B do Campeonato Piauiense por esses mesmos motivos. Amanhã ele vai falar conosco e vai contar a história do comercial, o comercial que foi campeão piauiense ainda na década de 2010 e 2020 e que, com certeza, é um clube forte e expressivo no nosso futebol. Uma pena que Campo Maior este ano não possa participar de campeonatos profissionais. Agora vamos falar sobre o Oerense, que confirmou no sábado o nome do seu novo treinador para disputar a Série B do Piauiense. O nome dele é Oliveira Canidé, ex-campinense, ex-CSA, América do Rio Grande do Norte, Sampaio Corrêa e que agora assume o clube com a missão de levá-lo à elite do futebol piauiense. Vamos conferir um recadinho do professor Canidé. Alô, torcido do Cachorro Louco. Eu sou Oliveira Canidé. Acertamos, né, com a Associação Atlético-Oerense. Eu espero que a gente possa fazer um grande trabalho, um trabalho de conquistas, de vitórias, de bênçãos, que a gente possa fazer história juntos. Um grande abraço e obrigado por tudo. Valeu! É isso aí. Agora vamos falar com os marceneiros. Você que trabalha sempre com a marcenaria, precisa de um parceiro que trabalhe sempre pensando em facilitar todo o seu trabalho. Por isso, disponibilizamos de uma ferramenta para você, amigo marceneiro, o Corte Cloud, que permite que você faça o seu plano de corte na sua própria marcenaria pela internet. As máquinas exclusivas do Shopping do Marceneiro realizam o corte perfeito e o fitamento com bordas com precisão. E vem aí muitas novidades e materiais de serviço que serão exclusivos para a sua loja. O Shopping do Marceneiro vai te surpreender. Acompanhe! Leal Marceneiro, o seu melhor parceiro! A Leal Marceneiro trabalha sempre pensando em facilitar o trabalho de seus parceiros. Por isso, disponibilizamos de uma ferramenta para você, amigo marceneiro, o Corte Cloud. Permite você fazer o seu plano de corte da sua própria marcenaria via internet. As máquinas exclusivas do Shopping do Marceneiro realizam o corte perfeito e o fitamento de bordas com precisão. E vem aí muitas novidades em materiais e serviços que serão exclusivos da nossa loja. Leal Marceneiro, o seu melhor parceiro! Agora vamos falar do Galo, o River Atlético Clube que solicitou a autorização da Prefeitura de Teresina para a realização de um amistoso com o Guarani e Sobral. O amistoso seria agora no dia 5 de setembro, às 16h, no Estádio Albertão. A confiança na permissão é tanta que o clube divulgou em suas redes sociais que irá promover o amistoso com transmissão em seu canal do Facebook e com ingresso virtual por R$ 10,00. O clube aliense informou ainda que bancará os testes de coronavírus do seu elenco e comissão de arbitragem, enquanto o Guarani deve arcar com os custos dos seus exames pessoais. Um abraço para o River, diretoria do River está de parabéns com relação aos protocolos que a gente está implementando dentro do CT do Galo. É claro que ter o CT como o CT do Rio que o River tem é muito importante nesse momento de prevenção, nesse momento de cuidado com os atletas e com as vidas de todos que participam e que compõem a equipe do River. Vamos falar agora em futsal? Vamos falar do Géz, atual bicampeão piauiense de futsal. O Géz confirmou seu nome, o nome do novo treinador para a temporada de 2020. Isso mesmo, Adriano Gonçalves, ex-jogador campeão sul-americano e mundial com o Ubra do Rio Grande do Sul. Além de títulos estaduais cearense, goiano e 12 vezes piauiense, vai comandar a equipe e tentará o tricampeonato no Piauí jogando também, claro, a Taça Brasil de futsal. O Campeonato Piauiense de futsal ainda não tem data para ser realizado. A pandemia deixou indefinido o calendário da modalidade no estado e a Taça Brasil de futsal deve acontecer em Fortaleza no mês de outubro. A gente volta já para falar de Campeonato Brasileiro com o nosso especialista Professor Galva Coelho. O Campeonato Piauiense de futsal